E aí e um bom 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 Não sei que isso que eu peguei é um tipo de caneta Tem mais alguma coisa aqui Vamos antes que o meu amigo O que eu tô fazendo? É, deixa eu sair daqui Simbora, sapo Sapo número 1 Eu peguei Alguma coisa Será que isso é um abridor de lata? É uma alavanca, será? Vamos puxar a alavanca Agora eu posso pular Ah, o sapinho vai pular Vamos lá Acho que isso é um abridor de lata Sapo número 1 foi bem útil E o 2 não vai me ajudar em nada, né? Só vai me ajudar a tirar A espada do Sapo número 3 Será que o nomeado de ABC não é melhor? Ai, desculpa Deixa eu usar o item Não gostei Não gostei dele Por que ele tá com essa cara de um burrado? Vocês não vão comer as moscas? As moscas Ok Vamos lá O sapo número 1 É legal Muito legal Ele me ajudou O sapo número 2 É um folgado O 3 Mas eu ainda não sei Eu errei a ordem O que tava com a espada era o 2 E o folgado é o 3 Meu Deus O que eu tenho que fazer? Beleza Beleza Eles vão querer que eu salve o rei deles agora, né? Incrível Eu não vou usar essa espada da minha irmã, né? Mas é a minha irmã Boa, moleque É o que eu posso fazer? Capinhos são inúteis Incrível Mas qual é o meu objetivo? Eu queria... Usar a espada da minha irmã Meu Deus Tem uns símbolos ali Eles significam alguma coisa Eu não posso entrar na linha vermelha Agora eu posso entrar... Não tá entendendo Não entendi esse Eu tenho que reiniciar? Não posso ir no vermelho Fiz assim Bem aqui Acho que não era pra mim ter deixado ele me ver Ela me ver Volta Mas é a única coisa que eu posso fazer? Ah, eu posso correr pra lá Nossa, eu não entendi nada Isso era pra entender alguma coisa? Eu não entendi Acho que agora vai complicar mais um pouquinho Ai, que susto Ele me viu Ela me viu É só isso? Foi pro lado errado Errei o lado Calma aí Errei o lado Errei o lado Nossa Tá Meu Deus Calma aí Vem pra cá Me viu Vem 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 Me viu Corre pra lá Tudo certo Tem mais? O que o amarelo significa O que o amarelo significa? Ai Não sei o que o amarelo significa Opa Opa Tá, vamos lá Vem 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 Tá, deu certo Não entendi o que o amarelo significa Ai meu Deus, não vai acabar não Eu não gostei desse post Aparece pra ele Ele me perde no amarelo, é isso? Ele vai me ver ali Não Parei pra pegar um brinquedo E só depois ele vai me ver Tá legal Perdi Perdi, não tem pra onde ir Ele vai, ela 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 vai me pegar Eu acho que os símbolos ali Significam alguma coisa Mas aonde que é o começo? Nem sei se esses símbolos significam alguma coisa, na verdade Aparece faz sentido pra mim Vem pra cá Pra cá Volta Posso ir reto aqui? Não posso Vem 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 Para pra pegar o brinquedinho Com certeza minha irmã Ursa me espera pegar Acho que foi Eu tô com medo dessas luzes Porque acho que tem mais uma fase assim ainda Incrível Sobe Não sei se vai dar bom Parece óbvio demais Vou morrer Se eu ir ali Morri Vai aparecer aqui em cima Não sei se vai dar bom Oh bicho chato Ai não sei o que é pra mim fazer Não sei o que é pra mim fazer